Oi Brasil, eu sou Caco, sapo. Olha, eu sei o que vocês estão pensando. Caco. Bom, deixa eu explicar. Vocês me conhecem como Caco, mas o meu nome mesmo é Caco. Entenderam? Caco. Vocês devem estar pensando como eu ganhei esse nome, Caco. Bom, como sempre, a história aconteceu em Tóquio. Quando me apresentaram aqui pela primeira vez, eu tossi. Aí todos pensaram que eu tinha dito Caco, tipo Caco, Caco. Foi assim que começaram a me chamar de Caco, por um engano. Essa não foi a história que me contaram. Hein? Você tava no Rio, na maior... Mudaria. Você inventou um nome falso pra voar, não descobrir. Pig não foi nada disso que aconteceu. Bom, como a Pig disse de agora em diante, meu nome é Cermit, não Caco. Bia, chato e vida. Você não. Oh. Beijinho, beijinho, fui. Tchau. É. Enzista e apresenta. Vocês têm muito talento. Olha só, sapato Pum. Só falta... Solta Pum. Vamos começar lá pro topo. Até voltar lá por baixo. Não tá vendo que eu tô ocupada? Vamo lá, gente, vamo... Primeiro passo. Você não fez tartarugas minhas? Não. Eu fiz isso. Segundo passo. Não vai. Passo. Passo. Acredito em você, em você, em você, em você, em você. Não. E agora as galinhas cantoras. Júra, Júra, Júra... Júra, Júra... Júra, Júra... Júra, Júra... Júra, Júra... Júra, Júra... Fazer o mais delicado. Delicado. Prepare-se para o boliche de... Delicado. O quê? Eu não topei nada disso. Cheio de delicado. 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 Filme de delicado. Produzido de todos os tempos. Senta-se. Obrigado. Eu estou bem de pé. Assim você me mata Esse filme é em 3D? Não, os Muppets estão em 3D Toma no seu cu Jason Segel Jason Segel Miss Jason Segel Apresentando o novo Muppet Jason Segel Vem cá, meu xerapedo Isso Ah, você gosta de encolar dentro, né? Aham Xerapedo safado Você é meu paninho de bunda, não é? É Aham Sei aí É aí que eu vou pegar mais na sua cara E na próxima etapa do meu plano eu tenho que parecer mais Por isso vou deixar o bigode Ah Acho que você vai ficar ótimo de bigode Acha mesmo, 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 mesmo Sou a Pig Você é sapo O caco E você me ama E quer ser sapo comigo E quer ter filhos comigo Com você? Eu estou apaixonado por uma porca Eu nunca teria um carro porque é linguiça Não é? Eu nunca teria um carro porque é linguiça Não é? Eu nunca teria um carro porque é linguiça Não é? Oh, sou a linguiça Oh, 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 oh Pica na boca Quem manda aqui sou eu, rapá Sapinhos fazem um, ah, um Os sapinhos fazem um, ah, um Os sapinhos fazem um, ah, um Quer se casar comigo? Não Quer se casar comigo? Sim Oh, não Oh, oh, oh Oh, man! Oh, God! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, God! Me desculpe, Senhor. Pode me emprestar escudo, Alco? Esporta! Pênis, 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 pênis Qualquer do seu lado pra Você na praia Viana é um quadro pro vó Qualquer do seu lado pro vó A vida é um p*** Qualquer que possa ser Fracassado A vida é um Chupa do velho Qualquer que consiga Que tiveram dinheiro A vida é um Ouvir de bunda Que seja então A vida é uma canção E terá reta Tanto junto Eeeeeee